E ae galerinha do canal, então galera, mano comprei um brinquedinho novo, vou mostrar pra vocês. Tá um pouco de luz, a luz do ring light aí tá aí assim. Comprei duas Airsoft, vem o rifle e a pistola. E agora eu vou fazer o unboxing dela, né, com vocês. Eu também comprei a munição, os BBs, né, que é a munição. E o loiro, o pente, eu comprei também. Então galera, eu vou fazer o unboxing com vocês, vou mostrar como é que é. É a primeira vez que eu compro o Airsoft, eu já tinha visto, já tinha usado, assim, com amigos. Mas eu nunca tinha comprado. Aí eu pedi no Amazon, essas duas elas não são caras, foram 40 dólares as duas. Tá bom, agora eu vou abrir. Bom, tirei o plástico. É a hora de abrir a caixa. Abri a caixa. Aqui é o manual, tem várias coisas falando sobre a Airsoft. Vamos dar uma olhada nela. Ela ainda tá desmontada, né, porque acabou de sair da caixa. Assim que é a caixa, ela tá assim dentro da caixa. Aqui tem o rifle e a pistola. Vou mostrar a primeira pistola pra vocês. A pistola tá aqui, tá com a proteção. Quando ela não tá, faz isso. Então, ela tem uma proteçãozinha, como vocês estão vendo aqui. Quando ela tá assim, trava. Não aperta. Então, quando você vai manusear ela assim, é melhor usar a proteção. Quando você levanta a proteção, Bom, 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 funciona. Mas tá descarregada, certo? Vem algumas BBs mais aqui. Só que essas BBs que eu comprei, Vem 5 mil, 5 mil. Essa daqui não sei, não falo tanto que tem. Vem algumas, como vocês veem. Mas eu comprei essas BBs aqui. Ok. Ela vem também com uma lanterna. A lanterna é mais pro rifle, né? Vou tirar o rifle aqui pra vocês verem. Ele tá desmontado, como eu falei. Bom, esse é o rifle. Tá desmontado. Tem que montar e tal. Vem as outras partes pra montar e tudo mais. Eu vou montar. Pra vocês verem. Ó, facinho, galera. Não tem muita complicação. Esse é o pente. Você bota as BBs aqui dentro. Você bota as BBs aqui dentro. Pronto. Rift, Airsoft, ponta laranja. Pá. Esse aqui é o pente da pistola. Pistola vem com pente. Colocou o pente. Bum, com as BBs dentro. Pá. Pode usar. Mas tem que dar uma carregada, né? Queria mostrar pra vocês, galera. Sei que muita gente tem curiosidade. Nunca teve Airsoft. Nem curiosidade de ver. Eu comprei essas duas por 40 dólares. O rifle vem com apoio também. Vou colocar depois. Que eu terminar o vídeo. Queria só mostrar mais ou menos como é. Pra vocês verem. Muito legal. É. Pra quem não sabe, isso é uma arma de brinquedo, né? Não se assustem. É uma arma de brinquedo, tá ligado? Tem muita gente aí que fica achando. Ah, não sei o que. Ponta laranja, galera. Ponta laranja. Fica a gente despreocupado sempre. Tá ligado? Só queria mostrar que é muito legal. Sabe? Paguei 40 dólares. Quem tiver interesse. Mora aqui nos Estados Unidos e tal. Compra no Amazon. Baratinho. E é isso, galera. Queria deixar isso pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o likezão. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo com os amigos aí. Esse foi o vídeo, galera. Valeu. Falou. Fui.